Olá, este é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Bárbara vai até a clínica onde a mãe do Tony está e diz oi dona Marina, tudo bom? A mãe do Tony olha e diz quem é você? E a Bárbara diz, sou a Júlia amiga do Tony, eu sei que a senhora deve estar cansada, mas eu vim aqui para conversar um pouquinho com a senhora sobre o Tony, tem tanta coisa sobre ele que eu gostaria de saber. E a dona Marina diz, eu não vou ficar falando da vida do meu filho não, acho melhor você vir em outra hora junto com o meu filho, porque eu estou muito cansada. E a Bárbara diz, ah que pena, eu trouxe um presentinho para a senhora e nisso Bárbara pega um uísque e a dona Marina diz, eu não posso nem ver esse tipo de coisa. E a Bárbara diz, ah mas a senhora não vai se importar se eu tomar só um golinho e a Bárbara fica bebendo na frente da mãe do Tony. Paco e Ulisses chegam ali no bar que o Carvalho está lá e diz para o Ulisses, roupas novas, relógio caro, óculos bonitos, ouro né? E o Ulisses diz que nada, é tudo bijuteria baratinha. E o Paco diz, está fazendo o que por aqui Carvalho? E o Carvalho diz, não, nada demais, é que sabe aquela investigação sobre o roubo do ouro então? As investigações andaram bem, hein? Já estamos quase pegando os bandidos, são dois, muito espertos. Mas assim que Carvalho sai, Ulisses fica super nervoso e diz que o Carvalho está na cola deles, que vai acabar pegando eles e descobrindo tudo. E o Paco diz para o Ulisses não ficar pensando nisso porque o Carvalho não tem prova nenhuma contra eles. Enquanto isso o Tony chega em casa e assim que ele olha para o quadro, vê que o quadro onde ele escondia os dólares está um pouquinho torto. E ele diz, é, ela esteve aqui. E na clínica a Bárbara fica lá bebendo na frente da dona Marina e ela diz para a Bárbara ir embora. E a Bárbara diz, tá bom, se é assim que a senhora quer, eu vou embora. E a dona Marina diz, espera, espera um pouquinho. E a Bárbara senta e diz, ah, sabe como é, né? Quando a gente começa um relacionamento, a gente só vê o lado bom da pessoa, mas eu gostaria de saber mais sobre o Tony. E a dona Marina diz, pergunta para ele então. E a Bárbara diz, eu já falei com ele. E ele me disse que ficou um tempo nos Estados Unidos, mas que ele saiu daqui fugido. E a dona Marina diz, eu não quero falar sobre isso. E Bárbara continua a beber na frente dela. A dona Marina diz que foi apenas contrabando, nada demais. E a Bárbara diz, pois é, mas eu sei que ele matou uma pessoa. E a Marina diz, não, ele nunca matou ninguém. E a Bárbara diz, eu sei que ele matou sim. E nisso a Bárbara fica bebendo ali na frente da dona Marina e ela diz, me dá um golinho, me dá, me dá. E a Bárbara diz, ah, mas acidente, acidente como? E a Bárbara continua a beber e a dona Marina diz, ah, foi um negócio de uma pessoa que quis passar a perna no Tony. O Tony, para se defender, matou ele. Mas foi só para se defender. E a Bárbara diz, ah, dona Marina, eu queria que a senhora soubesse que eu não sou da polícia. E tudo o que foi dito aqui fica apenas entre nós duas, tá bom? Na verdade, tudo o que eu quero é ajudar o Tony. E nisso Bárbara oferece bebida para a Marina e a Marina bebe. A Bárbara diz que só quer ajudar o Tony e diz que o assunto ficará só entre elas. E que não é para a Marina comentar com o Tony que ela esteve lá. Porque senão o Tony vai acabar pensando coisas erradas sobre ela. E ela só quer o bem do Tony. Bárbara vai para sair e a dona Marina pede que Bárbara deixe a garrafa com ela. E a Bárbara diz que isso não poderá fazer. Mas na próxima semana ela fará uma nova visitinha para a dona Marina e levar outro presentinho para ela. Na casa do Afonso ele está jantando. E a Germana pergunta se está bom. E o Afonso diz o raio, será que ele está comendo direitinho? Um menino daquela idade tem que comer direitinho as coisas certas na hora certa, Germana. Tem que comer peixe, ovos, frutas, de tudo. E a Germana diz a doutora Afonso, o restaurante do aparte hotel é maravilhoso. E o Afonso diz, é, pode até ser, mas a mãe dele lá vai saber o que é bom para ele. Hein, Germana? E a Germana diz, com certeza sim, doutora Afonso. A preta é uma mulher simples, mas muito sensata. E criou muito bem o raio, ele é um menino de ouro. E a Afonso diz, é, mas é aquela ideia fixa de voltar para o Maranhão, hein, Germana? Isso é medo do exame de DNA. E a Germana diz, o senhor ainda acha isso? E a doutora Afonso diz, sim. Claro, eu sou rico, muito rico. Claro que ela está de olho no meu dinheiro. Sim, Germana. E a Germana diz, não, a preta, ela veio para o rio apenas, para o raio conhecer o avô. Ela não tem nem noção do tamanho da fortuna que o senhor tem. E a doutora Afonso diz, quer saber? Eu tenho um lema, eu confio desconfiando, Germana. Ah, sim, eu prefiro, evito decepções. E Germana diz, lamento que o senhor pense assim. O senhor realmente evita decepções, mas também deixa que passe muitas alegrias, né? Caique está na casa da Bárbara e a Bárbara conta que descobriu vários podres do Tony. Que ele não foi fazer cursinho nenhum nos Estados Unidos, que foi contra a bando. E que ele até já matou alguém, que o Tony é da pesada. E o Caique diz, mas o que você fez para a mãe dele falar tudo, hein? E a Bárbara diz, nada, não fiz nada. Só levei um presentinho, dei uma dose de uísque para ela. E o Caique diz, onde se viu, Bárbara? Uma dose de uísque para uma alcoólatra? E a Bárbara diz, ah, eu só fiz uma caridade para uma pessoa, apenas isso. Caique diz, agora é só dar uma prensa no malandro e correr para o abraço. E Bárbara diz, não, vamos com calma, com calma nisso. Tony começa a bater na porta e diz, coração, abre, sou eu. E Bárbara pede que o Caique se esconda no quarto dela e vai abrir a porta. E o Tony diz, coração, achei que você não fosse abrir a porta para mim. Mas acho que foi só uma má impressão minha, né? Mas me diga, o que você foi fazer no meu aparte, hein? E Bárbara diz, você é engraçado, você fica na minha casa, usa o meu shampoo, meu sabonete, dá ordens para a minha empregada e eu não posso nem ver onde você mora. E o Tony diz, Bárbara, ó, coração, eu sou maluco, não é porque você é bonitinha, gostosinha, que eu não vou fazer nada, hein? Eu destruo os teus planos de vida, princesa. E Bárbara diz, que destrói o quê? Os teus planos e os meus são os mesmos, hein? E Tony diz, você é fantástica, fantástica, eu sou teu fã. Mas, ó, toma cuidado, hein, coração. Não se ilude comigo, não, hein, porque eu mordo. Não se iluda, coração, porque se você tentar me passar para trás, você vai ter que voltar a morar com os teus pais, com o teu filhinho embaixo do braço ou naquele muquifo que o teu namoradinho mora e procurar um emprego de vendedor e descolar 500 reais por mês. É isso que você quer? Porque é isso que vai acontecer quando o doutor Afonso te despejar desse apartamento, hein? O Tony sai e o Kaique chega, ele diz, eu ainda mate esse desgraçado. E Bárbara diz, calma, só mais. E depois, nós seremos muito felizes juntos, nós três. E beijo, Kaique. E Preta e Raí estão conversando, e a Preta diz que eles precisam conversar sobre a volta para casa, porque eles precisam voltar para casa. E o Raí diz, ah, mãe, mas será? E Preta diz, que história é essa? Você era o primeiro a querer ir embora, Raí. Ah, vai me dizer que acostumou com a boa vida na casa do Afonso, hein? E o Raí diz, não, mãe, não é que eu me acostumei com a boa vida, é que eu gosto muito dele, ele é meu amigo. E Preta diz, você vai sentir falta dele, né? E Raí diz, sim, muito. E eu queria muito que a gente morasse juntos, sabe? Eu, você, a germana, o Afonso, Elinho, Cezinha, a Preta diz, mas aí seria uma festa todo dia? Enquanto isso, Afonso está deitado, e se lembrando do dia em que Raí falou para ele, que quando ele crescer, quer ser igual a ele. Na casa da Edilásia, ela está super aflita, e diz que teve um sonho horrível com Ulisses e o Apolo, e liga para o bar onde ela ligava para falar com eles. E um cara atende e fala que eles estiveram metidos em uma confusão, que Ulisses estava em cana. E a Edilásia diz, eu não acredito. Em cana? Em cana mesmo? E agora, onde que eles estão? Eu preciso falar com os meus filhos. E o rapaz diz, ah, dona Edilásia, não vai ser possível, porque eles foram embora e não falaram para onde. E a Edilásia fica tão nervosa que acaba desmaiando, assim que ela soube que Ulisses estava preso, e que eles foram embora da cidade. Enquanto isso, Ulisses e Paco estão falando com seu Nonato, o homem que está fabricando as peças lá para o barco de ouro, e pintando por cima para que ninguém veja que é ouro. Preta e Raí estão tomando café, conversando, e o Raí diz, mãe, por que eu tenho que fazer esse teste de DNA? E Preta diz que o doutor Afonso quer fazer para saber se você realmente é filho do Paco. Mas o Raí diz, ele não acredita? A senhora não falou para ele? E Preta diz, falei, meu filho, mas é que é muito comum as pessoas fazerem esse exame de DNA. Hoje em dia é comum. E o Raí diz, ah, tá, mas ele não acredita na palavra, ele acha que eu não sou neto dele, é isso? E o Preta diz, não, não é isso, meu filho. É que ele não sabia nem que você existia. Eu e o Paco nos apaixonamos muito longe daqui, ele nunca ficou sabendo. E o Raí diz, então, quer dizer que se eu sou filho do Paco, neto do Afonso, o Otávio é neto do Afonso, ele também é filho do Paco? E a Preta diz, é, acho que é. E o Raí diz, então, ele é meu irmão? E a Preta diz, é, ele é teu meio irmão. É irmão por parte de pai. E a Preta pergunta se o Afonso já chamou ele de neto. E o Raí diz que ainda não, mas que ele sentiu muita vontade de chamar o Afonso de avô. E pergunta se ele ficaria brabo. E a Preta diz, ah, meu filho, faz o que o teu coração mandar. Nisso, o Felipe chega ali, dá um beijinho na Preta e diz que o pai dele está esperando o Raí para ir na casa do Afonso. E o Raí diz que estou olhando antes de beijar minha mãe. E o Felipe diz, eu não posso beijar a minha namorada. E o Raí diz, pera aí, ninguém me perguntou nada, não. E o Felipe diz, então, Raí, eu posso beijar a tua mãe? E o Raí diz, sim, mas a pouquinho é sim. E na casa da Edilás, ela está super nervosa. E o Thor, Dionísio e o Abelardo tentam acalmar ela. Aí chega na casa do Afonso, abraça, beija o Afonso e diz que estava com muitas saudades. E o Afonso diz que também estava com saudades dele. E a Germana diz, e de mim, hein? Raí abraça, beija a Germana e diz que também estava sentindo saudades dela. Germana pergunta onde a Preta está. E o Raí diz que estava no restaurante do hotel com o Felipe. E conta que eles estão namorando. E o Afonso pergunta o que ele acha desse namoro. E o Raí diz que acha legal, porque o Felipe é muito querido. E o Afonso diz, então, vamos jogar tênis, que eu quero ver como esse bracinho ficou, hein? Vai se arrumar para jogar tênis. E o Afonso diz, mas estão namorando mesmo Germana Preta e o Felipe? E Germana desitou a Mari que dê certo. Assim, provavelmente, ela não vai querer voltar para o Maranhão. E na casa do pai Elinho, Elinho e Tancinha estão conversando. E Tancinha diz que, bom, que agora o Feitosa não vai mais se aproximar de você, né? Com essa pulseira. E nisso, o pai Elinho pergunta se a Tancinha quer comer alguma coisa em especial. E a Tancinha diz que não quer nada. Que ela só quer uma coisa. E o pai Elinho diz o quê? E Tancinha diz que tal a gente fazer um neném, hein? E o pai Elinho diz o quê? Você está dizendo que você quer um filho meu? Meu? Tancinha diz que sim, que quer um filho do pai Elinho. O pai Elinho diz, mas pensa bem. A criança pode nascer parecida comigo, ó. Pense bem, ó. E Tancinha diz que vai gostar muito se nascer parecido com o pai Elinho. E o pai Elinho fica muito feliz. E a Tancinha diz que quando chega perto do pai Elinho, só sente amor. Tancinha insiste e diz, eu quero um filho seu. E o pai Elinho diz, eu não acredito que eu vou procriar. O pai Elinho fica radiante de alegria. E o pai Elinho conta para o Cezinha a novidade. Que ele e a Tancinha vão ter um bebê sim. E nisso o Feitosa se apodera do Cezinha. O pai Elinho sai comprar uma comidinha para a Tancinha. Que diz que já está com desejos. E fica a Tancinha e o Cezinha lá. Mas o pai Elinho nem desconfia que o Feitosa está no Cezinha. E o Cezinha se aproxima da Tancinha. E diz que vai fazer uma massagem nela. Nisso o Tancinha nota que o Feitosa está no Cezinha. E fica completamente apavorada. E o Cezinha tenta agarrar a Tancinha. Enquanto isso o seu Eduardo vai no cinema com uma senhora. E assim que ela adormece ele rouba o dinheiro da bolsa dela. E no salão da Laura a Verinha está lá conversando com a Belardo. A Laura chega e pede que a Belardo guarde o envelope com dinheiro do aluguel. E faz o pagamento da Verinha pelos cursos de etiqueta. E a Verinha diz que aquilo é uma mixaria. A Laura diz que o curso não foi lucrativo. Não melhorou o nome do salão. E ela não quer mais e dispensa os serviços da Verinha. E a Verinha finge que desmaia. E é assim que Laura e a Belardo saem para buscar um remedinho. E ajuda para acudir. A Verinha que está lá desmaiada no sofá. A Verinha rouba o envelope com o dinheiro do aluguel do salão. Enquanto o Eduardo está fazendo apostas em uma corrida de cavalo com o dinheiro que ele roubou daquela senhora no cinema. A Laura e a Belardo chegam no salão de volta com o remedinho para a Verinha. E a Verinha não está lá. E a Laura corre para ver se o envelope do aluguel está no lugar. E não está. E a Laura diz que ela roubou o dinheiro do aluguel. Ela me paga. Na praia, Thor vai para surfar. Vai pegar a prancha e vê que o sal está escondidinho ali num canto. E ele está com uma saia. E o Thor pergunta se ele está seguindo os passos do Abelardo. E o sal explica que o Brad roubou todas as roupas dele. E pede uma roupa do Thor emprestado. E o Thor diz que vai arrumar roupas para ele também um rango esperto. Porque ele deve estar com muita fome. Thor leva o sal no trailer. E o sal come porque está muito fraco, muito tempo sem comer. E conta tudo o que aconteceu. Que ele foi embora da casa da Moa e deixou uma carta para ela. Também conta que a Moa achou ele e pediu que ele voltasse para a casa dela. Só que ele acha que vai ficar um clima estranho agora. Que ele falou que a ama. E o Thor aconselha o sal a voltar a morar com a Moa. Porque a Moa fez tudo por ele. Deu amizade, casa, trabalho. Deu tudo para ele. E ele não pode jogar isso tudo fora por causa de uma apaixonite. Enquanto isso, Paialinho chega em casa procurando a Tancinha. E está só o Cezinha lá. Nisso, Paialinho abre uma cortina e está a Tancinha lá amarrada. E assim que o Paialinho vê que a Tancinha está amarrada. O Cezinha, possuído pelo Feitosa. Dá uma paulada na cabeça do Paialinho. E ele desmaia. Cezinha amarra Paialinho e Tancinha os dois juntinhos. E diz que logo, logo os dois estarão fazendo companhia para ele do outro lado. Enquanto isso, no barco do Paco e do Ulisses estão carregando algumas caixas ali. E tem um policial olhando de longe. E avisa para um outro policial que é melhor eles trazerem reforços. Porque está havendo um carregamento no barco do Ulisses, casa do Afonso. Raí e Afonso estão almoçando juntos. E o Afonso pergunta se o Raí se alimentar bem na parte hotel. E o Raí diz que sim. Porque a preta faz com que ele coma fruta, verdura, legumes. Todas essas coisas que fazem bem para a saúde. Nisso, chega a germana e diz. Raí, a sua mãe ligou e disse que assim que você acabar de almoçar, é para você voltar para casa. E o Afonso diz, porque é tanta pressa, eu ainda quero jogar uma partida de dama com ele. Para que é tanta pressa, hein? E nisso, a germana diz, eu acho que eles combinaram algum passeio, doutor Afonso. E Raí diz sim, eu e minha mãe combinamos de ir ao zoológico. Nisso, a copeira está ali servindo uma taça de água para o Afonso e derrama água nele sem querer. O Afonso grita com ela e diz, onde se viu? Você não sabe nem se eu vi um copo direito. Não posso nem almoçar em paz na minha casa. E o Afonso fica completamente transtornado. E a germana diz, calma doutor Afonso, foi apenas água. E o Afonso grita com a funcionária dele, a ofende. E a germana diz, a água não mancha, se acalme. E a germana pede que a copeira saia dali. E o Raí fica assim olhando de boca aberta para o Afonso. E o Afonso diz, por que você está me olhando assim, hein? E o Raí diz, você mudou de repente. Não pareceu, Afonso, legal que eu conheço. Nossa, ela só derrubou um copo d'água e ela ficou até com medo do senhor. E o Afonso diz, ela, com medo de mim? E o Raí diz, sim. O senhor estava com uma cara de monstro, igualzinho que eu vi num livro. É, ela só derramou um pouquinho de água no senhor. Até eu já fiz isso. Vai me dizer que o senhor nunca derrubou nada sem querer. E o Afonso diz, me desculpe, Raí. Eu perdi o controle, me desculpe ter gritado. E o Raí diz, o senhor não tem que pedir desculpas para mim, não. Não sou eu quem estou chorando. É a Eva que derrubou água no senhor que está chorando. Ela, sim. Bom, eu vou embora porque a minha mãe deve estar me esperando. Tchau. E o Afonso diz, Raí, volta aqui, me desculpe. E o Raí sai. Pois, Afonso, Raí e Germano estão na sala. Afonso, pede que chamem a Eva. A Eva chega lá e Afonso diz, me desculpe. Eu gostaria de pedir desculpas. Eu fui grosseiro e ofendi você. Eu não deveria ter feito isso porque foi apenas um acidente. Você não derrubou a água em mim. De propósito, você me perdoa, Eva. E Raí diz, diz que sim, Eva. E Eva diz que sim. E que entende que o Afonso estava nervoso. E Eva sai correndo. Germana vai atrás dela. Igual o que você fez, Afonso. Tá aí, ó. Eu me orgulho de ser teu amigo. E Afonso diz, eu é que tenho orgulho de ter um amigo assim, como você. E o Raí diz, Afonso, por quê? Você quer que eu faça esse exame aí? E o Afonso diz, bom, Raí, esse exame é para termos certezas de algumas coisas, assim. E Raí, de certeza, do quê? E Afonso diz, esse exame é um procedimento correto na situação como a nossa, entende? E Afonso diz, é muito difícil explicar algo assim para você. Vem cá. Raí senta no colo do Afonso e o Afonso diz de uma coisa, eu tenho certeza. Eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você. E o Raí diz, eu também gosto muito de você. Mas Afonso, você vai me visitar no Maranhão? Vem, eu já sei, você podia morar lá com a gente. E Afonso dá risada e diz, ah, Raí, eu vou estar sempre perto de você, Raí. Sempre. Aí diz, agora eu preciso ir embora. Dá um abraço, um beijo no Afonso e sai. Paco e Ulisses estão ali no barco conversando. Paco está terminando de pintar ali as barras de ouro. E nisso, Ulisses diz, mas será que nós daremos conta do barco sozinhos? Até o rio vai cinco dias de viagem. E o Paco diz, mas eu não vou com você. Nunca falei, queria. A nossa parceria acaba por aqui. Eu não posso ir junto. E Ulisses diz, eu não posso chegar em casa sem você. A gente precisa ir para a casa da mamãe. E o Paco diz, ela não é a minha mãe. Você sabe disso. E eu não vou ir para o rio. Nisso, chega a polícia ali com um mandato de busca. E o Ulisses diz, o que é isso? E o policial diz, pode revistar tudo sim. Pode revistar. E o Paco diz, o que está acontecendo aqui? E o policial diz, aqui está o mandato. Estamos procurando ouro roubado. Tentam vários policiais ali no barco à procura do ouro. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, hein? Escrevam aí nos comentários. E não esqueçam, se estiverem gostando do conteúdo do canal, se inscrevam no canal. E não esqueçam do like. Muito obrigada e fiquem com Deus.